Descubra agora nesse vídeo como aumentar suas vendas com o Mercado Ads, o famoso Mercado Livre Product Ads. Vou mostrar aqui na prática como que você utiliza essa grande ferramenta para você vender mais no Mercado Livre e trazer várias estratégias para você que quer e precisa crescer nesse grande Marketplace. Eu me chamo Fábio Lutsch, sou Executivo de Vendas de Consultoria e Consultor Especializado de E-Commerce aqui no E-Commerce na Prática. E já empreendo com E-Commerce há mais de 4 anos. Hoje eu vou trazer aqui, vou mostrar aqui na prática na tela do computador como funciona essa ferramenta, vou explicar todos os pontos ali dela certinho, o que é cada coisa aqui dentro da ferramenta. Vou trazer estratégias para você também utilizar aqui na sua conta para você crescer os seus anúncios, para você vender mais. E por fim, vou trazer também algumas estratégias bônus. Lembrando que nesse vídeo, lá no final, eu vou trazer uma grande notícia exclusiva, uma notícia surpresa para você que quer vender mais no Mercado Livre. Então fica até o final, que lá no final eu te conto esse segredo, beleza? Mas antes de começar o vídeo, se você não for inscrito aqui no canal ainda, já desce aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora para o vídeo, vou aqui para a tela do computador, porque a ideia desse vídeo é ser muito prático. Vou aqui para a tela do computador, já estou com uma conta aqui aberta do Mercado Livre Product Ads, uma conta teste que eu tenho aqui, onde eu faço vários testes mesmo de metodologia que a gente traz, para a gente trazer o melhor conteúdo para você. Até por isso, o ACUS dela aqui, daqui a pouco eu explico o que é, calmo, não fique desesperado, está muito alto. Mas vamos lá. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é uma explicação geral de como você chega na plataforma e quais os requisitos que você tem que ter, que você tem que atender para liberar essa função para você. Primeiro ponto aqui, para você chegar aqui na plataforma, você vai aqui do lado em vendas e vai em publicidade. Quando você clicar aqui, você vai cair nessa tela aqui. Está vendo? Essa tela aqui que você cai. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui de atenção é que talvez a sua conta não tenha isso liberado ainda, porque tem alguns requisitos que você tem que cumprir. O primeiro deles, você tem que ter o seu termômetro, a sua reputação do amarelo para cima. Isso é requisito do Mercado Livre que ele traz para liberar essa ferramenta. E outro requisito também é que se você tem uma conta nova, você precisa ter uma certa quantidade de vendas para ativar o Mercado Livre Product Ads. Aí você pode estar se perguntando, tá, qual quantidade de vendas que eu tenho que ter? Não tem o número correto. A gente já conversou com o Mercado Livre, mas não tem assim, ah, 30 vendas na sua conta vai liberar. Não tem. Geralmente, nos nossos testes que a gente faz aqui, com clientes de consultoria, com alunos, é que essa quantidade, ela varia geralmente entre 30 e 60 vendas. Então, entre suas 30 e 60 primeiras vendas na sua conta, vai liberar o Mercado Livre Product Ads. E claro, que você tem que ter o termômetro também do amarelo para cima, beleza? Esses são os requisitos que a plataforma impõe para você utilizar essa ferramenta. E outro requisito, na verdade, outros requisitos importantes para você começar, já é uma coisa que eu recomendo, é que você tem que ter os anúncios no padrão Prime, no padrão perfeito para utilizar aqui nos anúncios, senão você vai perder dinheiro. Você tem que pegar e criar anúncios no padrão Prime. Inclusive, eu fiz até um vídeo lá no NP Prime, explicando como que você faz, como é esse padrão, né? Você tem que pegar ali, ter as imagens com boa qualidade, você tem que ter um layout, você tem que trazer as dores que o seu produto resolve, você tem que trazer os benefícios que o seu produto entrega, você tem que ter uma descrição muito boa, o seu anúncio tem que ter um vídeo, pelo menos, mostrando o produto. Realmente, faça um anúncio perfeito para você começar a utilizar aqui no Product Ads. Você tem que ter o melhor anúncio possível, senão você vai perder dinheiro aqui, e você não vai conseguir ranquear organicamente os seus anúncios. Porque, assim, existem estratégias para você ganhar dinheiro diretamente nas campanhas pagas, com certeza isso é possível, só que um dos principais usos para essa ferramenta é você melhorar o posicionamento orgânico dos seus anúncios com o mercado de Product Ads. Eu vou explicar aqui como que você faz, mas antes, vamos aqui, né, voltar ao geral aqui da plataforma, explicar, mostrar todos os pontos, né. Aqui você tem essa parte de campanhas, onde você vai enxergar todas as campanhas, uma parte de métricas, você tem aqui uma parte dos anúncios patrocinados, para você enxergar os anúncios que estão rodando, no caso aqui, não está aparecendo nenhum agora, mas você tem também, apareceu ali. Estava até achando estranho, porque está rodando anúncios nessa conta, mas depois eu volto lá. E aqui você tem alguns relatórios que você consegue puxar. Não vou entrar nessa parte de relatórios, que é algo muito avançado e mais complexo, mas basicamente aqui você vai conseguir puxar relatórios de indicadores para você ir analisando os seus anúncios. Aqui na parte de anúncios patrocinados, você tem esse dashboard de resultado e os anúncios que estão rodando, algo mais específico, né, daqui a pouco eu venho aqui. E aqui a parte de campanhas. Nessa dashboard aqui, você consegue ver as métricas das suas campanhas. Aqui você consegue mudar o tempo, né, no caso aqui está nos últimos 90 dias. Eu tenho aqui as impressões. O que são impressões? É a quantidade de vezes que seu anúncio apareceu para as pessoas aqui no Mercado Livre. Se você não sabe como aparecem esses anúncios no Mercado Livre para os seus clientes, vou te mostrar aqui, ó. Olha só, é simples. Pesquisei aqui, mesa de escritório. Aí está vendo, tem vários anúncios posicionados organicamente aqui. Só que chega um momento aqui embaixo que aparecem alguns assim, ó, escrito patrocinado. Deixa eu ver se tem mais algum aqui embaixo, ó. Ó, patrocinado, está vendo? Isso são anúncios que estão rodando no Mercado Ads. No Mercado Livre Product Ads. Ó, patrocinado, está vendo? Então, voltando aqui, ó. Todas as vezes que apareceu seu anúncio para alguém, igual eu estava fazendo ali, rodando a barra de pesquisa, vai contar como uma impressão. Então, impressão é a quantidade de vezes que seu anúncio apareceu para as pessoas. Cliques, quantidade de vezes que a pessoa clicou no seu anúncio. Perfeito. Receita é quanto que você vendeu com os seus anúncios. E aqui tem uma pequena diferença, porque tem dois tipos de receitas. A receita direta e a receita assistida. Qual a diferença? Receita direta é quando a venda é direta, quando o cliente entra no seu anúncio e compra aquele produto que ele viu naquele anúncio. Já a venda assistida, o cliente entra no seu anúncio ali, igual eu mostrei naquele anúncio ali. E ali dentro, não tem uma parte que aparece outros produtos da sua loja? E ele simplesmente entra nesses outros produtos, vai lá no seu e-shop, vê lá vários produtos da sua loja e compra algum produto. Mas ele veio através do patrocinado, entendeu? Então, é uma venda assistida. Ele explica aqui certinho a diferença. Aqui, investimento é quanto que você investiu nessas campanhas, nesse período de tempo, para ter esse retorno de receita. E aqui, a gente tem uma das principais métricas que você tem que vigiar aqui nas suas campanhas, que é o ACUS. Aqui está altíssimo esse ACUS, por causa dos testes que eu ando fazendo aqui. Mas o que é o ACUS? O ACUS é a relação entre o valor que você investiu e o valor de receita que você trouxe. Quanto menor esse percentual, melhor. Por quê? O ACUS simplesmente é o percentual de investimento em relação à receita. Então, se eu vendi R$100 com ACUS de 40%, quer dizer que para eu vender R$100, eu tive que gastar R$40 em anúncio. Vou até abrir a calculadora aqui, para mostrar a vocês. Igual aqui, eu tenho uma receita de R$6.634, e o investimento de R$2.712. Como que eu calculo o ACUS? Eu simplesmente vou pegar R$2.712, dividido por R$6.634, vezes R$100. Aí eu vou ter aqui R$40,88%. Se eu pegar esse número, essa porcentagem que está aqui, e multiplicar pela receita... Desculpa, eu vou ter que dividir por R$100 antes, porque é um percentual. Mas é só multiplicar aqui pela receita e dividir por R$100. R$334, dividido por R$100. Olha lá, vou ter exatamente o valor do investimento. Então, desse valor de receita que eu trouxe, 40% foi gasto em investimento. Isso é muito importante, porque isso tem que estar dentro da sua margem, sua margem de contribuição ali, o que é o que sobra depois dos custos variáveis da sua venda. O que sobra ali, esse ACUS tem que estar abaixo, senão você vai estar tendo prejuízo quando você faz uma venda. Beleza? Aí agora, deixa eu fechar aqui. Aí aqui embaixo eu tenho minhas campanhas, várias campanhas testes que eu fiz aqui. E aqui eu tenho algumas colunas que eu quero mostrar a vocês. A primeira aqui são os nomes das campanhas que você consegue modificar. O status, para você ligar e desligar. Orçamento, quanto que você está investindo. Já trago um ponto de atenção aqui, que você tem que colocar no mínimo R$65 por dia. Aqui eu tenho o ACUS objetivo. Vou explicar mais daqui a pouco, porque hoje a gente tem três tipos de campanhas aqui no Mercado Livre. Aí é o ponto principal desse vídeo, onde eu vou mostrar quais tipos de campanha que você utiliza para qual momento do seu anúncio. Aqui eu tenho as vendas que foram, que aconteceram por publicidade. Impressões, cliques, como eu já expliquei. A receita, o investimento e o ACUS. Qual a diferença daqui para cá? Que aqui eu consigo ver a nível de campanha. E aqui também eu tenho essa parte, eu consigo ver as vendas por publicidade, vendas sem publicidade desses anúncios. E aqui o percentual que gerou de vendas em relação à publicidade. Ele fala ali. Um ponto importante que você sempre tem que acompanhar nas suas campanhas é o ACUS, igual eu já falei. E também isso daqui, a taxa de cliques. Você vê aqui que nessa campanha eu tive 120 mil impressões e apenas 563 cliques. O que isso quer dizer? Se eu pegar a calculadora, eu tenho aqui que... 563 dividido por 120.575 vezes 100. Eu tenho aqui apenas 0.46% das pessoas que viram o meu anúncio, clicaram. Aí com isso daqui eu consigo fazer vários testes. Por exemplo, talvez a minha primeira foto não está tão chamativa para a minha persona, entendeu? Talvez o meu título não está tão chamativo. Talvez o meu preço está muito alto, as pessoas não estão clicando. Então, com isso daqui você vai brincando, vai mexendo na primeira foto, vai mexendo no título dos seus anúncios para você ir fazendo testes A, B, né? Você ir testando e ir melhorando essa taxa de cliques aqui no seu anúncio. Por exemplo, o de baixo aqui, eu consigo ver que eu tenho 225 cliques para 47.887 impressões. 225 vezes 100. Aí eu tenho aqui aproximadamente 0.47% de taxa de cliques, né? Bem próximo do outro. E aqui em cima eu tenho até outra campanha que eu posso estar mostrando aqui vocês também. Mas ela era 1.300... Ela está desligada, por isso que ela está apagada assim. Dividido por 300.640 vezes 100. Mas pode ver que todas as campanhas ficaram aí com a taxa de cliques bem próxima. Eu tenho que entender por que isso está acontecendo e tentar melhorar esse indicador. E analisando e melhorando cada vez mais esse indicador. Mas beleza, aqui você consegue fazer esses testes por campanha. E aqui você consegue fazer, analisar, né? Por anúncio que está rodando. Aqui você tem todos os anúncios que estão rodando. E você consegue fazer também essa análise. Custo por clique, cliques, impressões. Aqui é melhor ainda do que lá, porque lá você faz a nível de campanha. Aqui você consegue fazer a nível de anúncio. Então, aqui é o melhor lugar para você analisar a imagem, o título. Para você ver como que isso está... Como que você pode melhorar esses seus anúncios e trazer mais cliques ao menor custo. Beleza? E aqui essa parte de relatórios, igual eu falei, você vai conseguir puxar vários indicadores. Depois você dá uma olhadinha, porque essa aqui é uma parte muito complexa. E seria um vídeo meia hora só para isso, explicando vocês. Mas agora eu vou criar aqui uma campanha na prática com você para mostrar a diferença entre os tipos de campanha. Aqui, já abri aqui essa parte, né? O primeiro insight que eu quero trazer para você, o principal uso, a principal estratégia que é utilizada, o mercado de product ads, é para posicionar organicamente os seus anúncios. Quando você faz um anúncio, por mais que sua conta seja muito boa, e sua conta tiver uma reputação menor, isso vai atrapalhar. Mas por mais que sua conta seja muito boa, o seu anúncio, logo quando você acabou de fazer, ele vai lá para as últimas posições. Porque o Mercado Livre tem que testar aquele anúncio para ver como que o público vai reagir àquele anúncio. Ele pegar indicadores para ver se vale a pena mostrar aquele anúncio nas primeiras posições. Basicamente, é assim que funciona o algoritmo. Ele tem diversos indicadores que ele traz aí para fazer essas análises. Indicadores nada mais é do que dados que você vai puxando ali, que você consegue analisar no seu anúncio. Mas ele simplesmente vai pegar esse anúncio e vai fazer teste com ele. Só que esse teste, ele é mais demorado, poxa. Ele, de vez em quando, vai mostrar o seu anúncio. Olha lá, porque o posicionamento orgânico dele é muito baixo, né? Aí o que você faz? Você utiliza as campanhas do Mercado Livre Product Ads para mostrar esse anúncio para as pessoas e trazer esses indicadores para o Mercado Livre, para ele entender se o seu anúncio é bom ou não para mostrar para as pessoas. Só que aqui, um ponto de atenção. Você tem que tomar muito cuidado, porque isso pode te atrapalhar em vez de te ajudar se você não tiver um anúncio no nível, né? No anúncio padrão Prime ali, um anúncio que realmente seja num padrão perfeito para o seu cliente, que faça o seu cliente comprar o seu produto. Você vai trazer pessoas, as pessoas vão entrar, não vão comprar. Aí simplesmente o Mercado Livre vai ver, ué, esse anúncio não é bom, então não vou mostrar ele organicamente. Mas se você tiver um anúncio muito bom, você vai trazer pessoas através das campanhas de ads aqui e o Mercado Livre vai entender, nossa, realmente esse anúncio é bom e vai mostrar mais para as pessoas, entendeu? E agora aqui, Mercado Livre, né? Há algum tempo, já tem mais de um ano, lançou aqui três tipos de campanhas que você consegue criar aqui no Mercado Livre Product Ads. A primeira delas é a de rentabilidade, a segunda é de crescimento e a terceira é de visibilidade. Em qual momento você vai utilizar cada uma delas? Rentabilidade para anúncios que já tem vendas, que já tem ali comentários de pessoas, que as pessoas já classificaram com cinco estrelas, quatro e meia, enfim. É um anúncio que já está validado, que o Mercado Livre já está mostrando esse anúncio. Então, você geralmente vai utilizar esse tipo de campanha para anúncios desse nível, que são as campanhas de rentabilidade. Ele até escreve aqui, né? Também fala sobre isso. Você vai utilizar as campanhas de rentabilidade para anúncios que já estão validados, que já têm vendas e que também possuem demanda. Beleza? Isso aqui sempre vai ser um trend, você vai ter que fazer testes, né? Para ir analisando, entendendo se aquele anúncio que você está fazendo, aquele produto, ele tem uma demanda boa, se não tem, para você indicar em cada tipo de campanha. Mas vamos lá. Rentabilidade é para isso. E sempre aqui o axis, o objetivo que você coloca, fica entre 5% e 15%. Aqui, eu tenho outros dois tipos de campanha. A de crescimento já vai ser para anúncios que já possuem uma certa quantidade de vendas, mas ainda não estão bem colocados organicamente ali, não estão tendo vendas muito constantes. Você vai manter nesse daí. E o de visibilidade, você vai utilizar em anúncios novos, anúncios que não têm vendas ainda, que não se posicionaram, entendeu? Você vai utilizar essas campanhas de visibilidade. Essa é a diferença entre esses três tipos de campanhas. De visibilidade, você vai colocar nos anúncios novos, anúncios que possuem alta concorrência, para você conseguir jogar para o máximo de pessoas possível para o mercado livre começar a entender se aquele anúncio é bom ou não e começar a posicionar organicamente o seu anúncio. Já o de crescimento, você vai pegar, a partir do momento que o anúncio já começar a ganhar um posicionamento orgânico e começar a ter vendas, começar a ter tração, você vai utilizar a de crescimento. E por último, a de rentabilidade, que é aquele momento que o seu anúncio já está tracionado, já está bem posicionado e você consegue colocar rentabilidade, porque você tem prova social ali, você tem uma quantidade de vendas muito grande. Enfim, você vai seguir essa estratégia. É essa a diferença entre os três tipos de campanha. E como eu falei lá no começo, se você está nesse vídeo aqui, provavelmente você está querendo vender mais no mercado livre, você quer crescer sua empresa no mercado livre, fique até o final, novamente eu aviso, fique até o final desse vídeo, porque vai ter uma grande surpresa para você que quer vender mais no mercado livre. Aí voltando aqui, vou escolher uma campanha como se eu estivesse começando o anúncio zero. Vou escolher aqui de visibilidade para criar aqui junto com você. Aí vou colocar aqui, teste ENP, só para saber que é um teste, depois eu desligo. Vou colocar aqui R$10, você vai ver porquê. Eu já falei que o mínimo é R$65, e aqui, como é uma campanha de visibilidade, ele me dá aqui um ACUS recomendado entre 30% e 100%. Vou colocar aqui R$30, mas eu posso colocar, por exemplo, R$60, só que aqui você tem que tomar muito cuidado com a sua margem, porque se sua margem for abaixo de 30%, você vai acabar tendo prejuízo a cada venda. Só que dependendo da estratégia, vale a pena se você tiver uma estratégia bem montada de posicionamento de alunos, porque depois você tira da de visibilidade, passa para a de crescimento e por fim a de rentabilidade. Você vai posicionar o seu anúncio, vai ter investimento para posicionar o seu anúncio, entendeu? Mas vamos lá. Coloquei aqui 30%, olha lá o que eu queria te mostrar. Ele limita aqui a R$65 por dia, então eu tenho que colocar aqui R$65, aí vem aqui e passa para a próxima página, e aqui eu vou adicionar os anúncios. Ele sempre vem aqui com essa tag, com esse filtro, sempre toma cuidado com os filtros, porque talvez você entra aqui e não vê nenhum anúncio, mas o filtro está ativo. Mas eu tenho aqui, já que ele me recomenda para colocar no patrocinado, aí eu seleciono o produto que eu quero adicionar e vou aqui adicionar no patrocinado. Está vendo que já adicionou aqui. Vou tirar o filtro agora para você ver. Aqui ele mostra em qual campanha, está vendo? A quantidade de vendas daquele produto e qual campanha que ele já está. mas eu vou pegar aqui e adicionar só aquele mesmo que eu tinha colocado, aqui você consegue clicar e ver, mas vou criar aqui a campanha, só para você ver. Aqui você consegue reeditar tudo o que você já fez, mas vou criar aqui a campanha. Pronto. Criei a campanha, vou aqui para a publicidade, minha campanha já está criada aqui. Está vendo? Já está criada aqui. Ele coloca até um reloginho aqui. sugerimos que você não modifique o Akus em até sete dias desde a última alteração. Porque o que acontece? Tem uma janela de inteligência que o Eds vai pegando ali. Então essa janela é de sete dias, ele sempre recomenda que você aguarde sete dias antes de mudar o Akus desde a última edição. Você reparar, as outras campanhas não têm esse reloginho. Só que essa daqui tem, porque eu acabei de criar. Mas vou desligar ela aqui, porque criei aqui só com vocês para mostrar. Basicamente é assim que funciona o Mercado Livre Product Ads. O ponto de atenção que eu trago aqui novamente é que você sempre tem que utilizar isso daqui com uma estratégia montada. Não faça por fazer que você vai perder dinheiro. Igual ali também, você pode estar se perguntando, pô, R$65 por dia é muito, eu não tenho esse dinheiro para colocar. Mas não necessariamente o seu anúncio vai gastar os R$65. Vai depender da quantidade de pessoas que está pesquisando ali como é que está a competitividade dos anúncios naquela busca, naquelas palavras-chave. Porque como que é ativado esses anúncios? Vai depender da sua categoria de produto. A pessoa que está navegando, ela vai pesquisar alguma palavra-chave. Então, se essas palavras-chave que ela pesquisou estiverem relacionadas ao seu produto, o seu anúncio vai entrar num leilão que ele vai competir com outras pessoas que também estão utilizando o Mercado Livre Product Ads e ele vai decidir qual o anúncio que vai aparecer. Então, não necessariamente vai gastar R$65 cada campanha que você criar, só que também não confie que não vai gastar. Sempre verifique. Olhe todo dia, porque eu já vi situações, sem brincadeira, de pessoas que esqueceram ligado isso daqui e simplesmente só viram lá depois que estava uma conta de R$3 mil para pagar. então, tome muito cuidado porque isso daqui é feita a cobrança mensalmente, né? Você tem um dia do fechamento, se eu não me engano, é dia 17 ou 18, o dia do fechamento, mas sempre verifique qual o dia para a sua conta para ter certeza e todo dia olhe quanto que está gastando. Vem aqui, mexe aqui nos dias, vê quanto que foi investido, quanto que você teve de receita, quanto teve de Acos, para você ir acompanhando dia a dia. Não deixe isso daqui para lá, senão você vai gastar muito dinheiro, ele vai perder dinheiro. Aí, né, eu trouxe até como bônus aqui outras duas estratégias que geralmente utiliza-se o mercado livre Product Ads para recuperar termômetro, né? Já soltei a estratégia, mas essas duas, a primeira delas é para você recuperar termômetro. Se o seu termômetro estiver do amarelo para cima, você ainda consegue utilizar. Aí, o que eu recomendo? Escolha alguns produtos que você sabe que tem uma demanda muito alta no mercado livre. Não pega ali seus produtos estrela que estão vendendo muito, né? A não ser que eles pararem de vender. Mas você vai pegar alguns anúncios que você sabe que tem uma demanda muito grande no mercado livre, que tem procura e você tem preço, né? Pega ali, abaixa, coloca o seu, o menor preço ou até para baixo do preço dos concorrentes. Porque aí, você vai fazer com que as pessoas comprem de você mesmo, você estando no amarelo. E você consegue até potencializar, acelerar essa recuperação do seu termômetro. Porque sem termômetro, você sabe que no mercado livre é muito difícil vender, né? Eu sempre gosto de falar nos vídeos. Em qual momento você comprou de um vendedor que não tinha o termômetro verde? Então, pense nisso, né? Se você perdeu o termômetro e foi até o amarelo, para baixo do amarelo você não consegue fazer essa estratégia, mas está no amarelo, diminui o preço de alguns produtos, joga a campanha aqui de visibilidade para você conseguir recuperar essas vendas o mais rápido possível e voltar com o termômetro. Beleza? E a segunda estratégia é quando você quer bater alguma medalha e você realmente está ali muito próximo. Crie aqui algumas campanhas para os seus produtos que mais vendem. Coloca ali realmente visibilidade naquelas campanhas. Crie campanha só para isso, para você alcançar a medalha e bater a medalha. E também, nesse caso, até se complementa, se você estiver muito próximo de perder a medalha, fique esperto e utiliza essa estratégia para vender mais e recuperar a sua medalha. E agora, finalmente, a grande notícia, a surpresa, né? que eu tinha para trazer e que eu comentei lá no começo. Se você está nesse vídeo, é porque você está querendo vender mais no Mercado Livre, não é? Então, você não pode perder essa oportunidade que eu vou falar aqui agora. Semana que vem, a gente aqui no e-commerce na prática vai fazer um super workshop de como vender no Mercado Livre e faturar 12,5 mil reais por mês no Mercado Livre. A gente vai trazer uma metodologia, vai mostrar para você como você consegue fazer isso. O link está aqui embaixo na descrição, vai ser realmente muito conteúdo de valor para você que quer vender em uma plataforma que atinge mais de 110 milhões de clientes. Realmente, o Mercado Livre é muito poderoso, né? Então, desce aqui embaixo no link, está ali, corre lá, já se inscreve porque as vagas são limitadas. Então, você tem que ir lá correndo para já garantir sua vaga porque esse workshop foi através de um evento muito parecido com esse que eu comecei em minha empresa lá há quatro anos atrás, né? E galguei toda essa trajetória e cheguei até aqui aonde eu estou. Então, não perca essa oportunidade porque talvez você veja aqui eu falando e não vai lá no link. Só que talvez uma oportunidade que você perde é uma vida que você deixa de viver lá na frente. Então, desce aqui embaixo, já se inscreve, não custa nada, só você assistir e acompanhar e botar em prática no seu negócio. Beleza? Se você gostou desse vídeo de hoje, não esqueça de curtir, é muito importante para a gente saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos. Deixe aqui nos comentários qualquer dúvida que você teve ao longo do vídeo que a gente vai estar te respondendo. E se você não for inscrito no canal ainda, não perde tempo, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau! Tchau, tchau!